Já sabes que eu me fecho, porque eu sou assim, Jéssica. Mas eu não fecho a porta a ninguém. Não, há respostas que tu dás, que eu faço nas pessoas. Isso é o que tu dizes. O que tu dizes e o que tu fazes são coisas diferentes, Jéssica. Mas eu não fecho a porta a ninguém, não é porque eu, se calhar, às vezes posso ser um bocadinho dura ou rígida a falar, ou a resposta que dou, que fecho a porta a alguém. E qual é a pessoa que vem a ter comigo? Eu falo, eu brinco, eu estou com a pessoa. Isso é tua perceção. Não, mas é verdade. Eu vou-me sentar ali numa esfera, com um bala ou com uma hédon, não quer dizer que tu não possas vir, ou que uma palmeira possa vir, ou que um bala possa vir, até com uma sorália. Quantas vezes já me aconteceu eu chegar ao pé de ti para dizer qualquer coisa e tu me respondeste, estou a falar. Mas eu faço conta da gente. Quando eu estou a falar, eu digo isso a toda a gente. Espera aí dois minutos, estou a falar. Não, 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 não foi esperar aí dois minutos, é, eu estou a falar. E eu levo um eixote e sigo a minha vida. Já me aconteceu isso contigo, pai, duas ou três vezes. Por isso é que eu às vezes digo que tu tens dois pesos e duas medidas. E fazes, porquê que fazes isso comigo? Porque eu, em relação a ti, eu estou frágil, porque tu és uma pessoa que me diz muito. Porque se fosse outro qualquer a dizer que estou a falar, eu já nem ia ter. Qualquer dia só falta isso. Eu estou a dizer isso, estás a tirar palavras da minha boca. Acabei de dizer, qualquer dia só falta dizer isso. Nunca vou dizer isso. Eu de ti nunca vou dizer isso. O que eu quero dizer é, eu em relação a ti, eu vou estar sempre mais frágil. Porque tu és uma pessoa muito importante para mim aqui. Mas tu também és. Isso não, sei lá, não estou a perceber. Também sou dura às vezes a falar com o Val. Sim, eu sei, mas eu não estou a dizer com... Eu sei ver quando... Eu sei que tu fazes isto, que as pessoas que são mais próximas de ti, eu não estou a dizer o contrário. Eu estou a dizer é que a nossa reação vem de uma ação, é só isso. E às vezes tu também não podes esperar de mim, do Val, das pessoas, às vezes mesmo de lá fora, da tua família, das pessoas que te são próximas. Às vezes, uma atitude que foi a que tu idealizaste, se nós também às vezes ficamos, entre aspas, moídos, reativos, da ação que tu tiveste. Estás a perceber? E por isso, se calhar, não correspondemos à tua expectativa, porque ainda estamos a reagir a uma ação. Estás a compreender? Entendes o que é que eu estou-te a dizer? É nesse sentido. Se tu tens um dia que estás aí, fria, amoada, de trombas, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Eu não tenho, eu não consigo, ainda não arranjei, nem eu, e a forma, pá, porque eu não sou aquela pessoa que te pega na mão e vai ali para o, e te dá a mim isto, tipo, como um Val iria fazer? Às vezes nem é preciso falar. E às vezes tu, quando estás nesse registro, nem queres. É, deixa-me estar. Nós tentamos chegar ao pé a ti várias vezes, várias vezes durante o dia, e não conseguia. Também o faz, às vezes, olha, não quer falar. Uma vez não o fizeste, uma vez ali, eu estava à mesa, e até te disse, eu até pensei que tivesse algum problema comigo. E o que é que tu fizeste comigo nesse dia? Ficaste a moada o dia todo? Não fiquei a moada, não. Ficaste sim. Não, simplesmente, não quer falar, deixaste estar. Depois vi-te a falar com toda a gente, e não falaste comigo, e comentei isso com o Val, e não, porque o Val estava comigo à mesa e viu, e também não percebeu porquê de falar assim comigo, e o Val depois foi falar contigo também. Não foi contigo. Porque o Val teve uma conversa contigo. Não, mas o Val que foi falar comigo não tinha nada a ver com aquilo. Tinha, tinha. Não tinha. Tinha, o Val, quando veio falar comigo, tinha a ver com a situação do tribunal. Eu sei disso também. Não tinha nada a ver com isso. O Val, o que veio falar comigo, foi da situação do tribunal. E eu sentei-me aqui, como às vezes faço, sentei-me só. E também, também, agora não quer falar, deixe-me estar. Eu também, eu deixo. Porque tu, perguntei uma coisa, Jéssica, tu perguntaste-me o que é que tu tens, na frente de toda a gente, quando estavam a jantar, querias que eu respondesse aquilo ali na frente? Só estava eu e o Val a ouvir, que estávamos a ouvir, o resto estava tudo a falar. Não, estava a... E precisávamos-me responder assim, não, agora não quer falar. Exato. Não, não, não quer falar, deixa-me. Não, nem foi isso que eu te disse, eu disse, tenho pouca vontade de estar aqui. Não. Foi a resposta que eu dei naquele dia. Não, foi só aquela resposta. Foi, foi, foi depois. Não, Jéssica... Tu te disse, estavas ali ao pé do muro, ao pé da porta, tu dizes assim, ah, deixa-me estar, não quer falar. E depois, tenho vontade de estar aqui, tenho vontade de estar aqui. Olha, estás a ver, eu nem tenho a tua memória, eu lembro perfeitamente. Eu vinha da casa de bem, eu vinha da casa de bem para cá, fui ali à minha mala e tu perguntaste-me, quando eu fui à minha mala, tu perguntaste-me o que é que tens? E eu respondi, pouca vontade de estar aqui. Não, foi isso. Foi exatamente assim. Eu peguei nas coisas que tirei da minha mala, vim para cá e tu disseste qualquer coisa e eu disse assim, não é boa altura para eu falar. Ou seja, não era bom momento para eu falar, por duas razões. Primeiro, tu estavas na mesa e estava aquela gente toda. Em nenhum momento tu tiveste aquela cena e dizer, ok, então ela não está bem, eu vou falar com ela à parte, como eu estou aqui. Eu estou a dizer que não foi assim, não foi. Está gravado, Jéssica, lá fora vai ver. Olha, eu não tenho a tua memória de coisa. É por isso que eu te estou a dizer. Não, foi assim. Eu fico chocada, um vale fica chocada, a maneira que respondeste e foi assim. Foi assim. Não foi assim. Foi assim. Pronto, está bem. Lá fora a gente vai ver. E vai ver as duas juntas. Está bem, com muito... Ok. E vai ver as duas juntas. E isso eu tenho a certeza absoluta que foi assim. Eu lembro-me perfeitamente. Porque eu até me lembro de chegar aqui fora e pensar para mim. Mesmo que eu quisesse lhe dizer alguma coisa, como é que eu me estou a sentir, nunca era a altura de fazer aquela pergunta. Estão todos a jantar. Agora, quer dizer, portanto, hoje eu não posso perguntar. O Hugo, quantas vezes eu perguntava a gente, estás bem? O que é que tens, Hugo? E ele responde, nada já passa, vês? São maneiras diferentes. Mas eu, e tu percebeste naquele dia que eu estava super abalada. Eu sei, eu perguntei o que é que tu tens e foi a maneira de tu responder. E eu respondi, que pouca vontade de estar aqui. Não foi. Foi a primeira resposta que eu te dei. Até fizesse assim com a mão, Vinda. Isso foi à saída. Está bem, pronto. Tens razão, pronto. Mas até, e mesmo que eu tivesse estado errada, e mesmo que eu tivesse estado errada... Então não podes já perguntar uma coisa se fazes. Para, mesmo que eu tivesse estado errada, que eu tenho a certeza que não foi assim. E eu, cada vez que vieste falar comigo, nunca te mandei dar uma volta. Mas tu nem vieste falar comigo. Estavas na mesa a comer com eles e perguntaste o que é que tens. Fiz-te uma pergunta ali, quando tu já estás ao quarto, eu estava enervada. E dizeste-me, senta-te, senta-te, para falar. E eu podia dizer-te, agora não quer falar. E não o fiz. Quando? No dia do livro. Quando foi aquilo do sofá. Estás a ver? Não, está aí a soltar-me a cimar as costas. Quando foi aquele dia do sofá, óbvio, achas que eu ia te deixar aquela... Mas eu podia muito bem dizer-te, agora não quer falar e não o fiz. Mas tu não quisestes falar, Jéssica, já aconteceu. Chegar ao pé de ti e tu não queres falar. E eu ia ficar na mesma pé de ti que falava. É isso assim, eu não quero falar. E ficaste lá ao pé. Eu ia ficar, porque ali o que me importa é como é que tu estás e como é que está o teu coração. Está bem. Mas como é que és que eu venho até contigo? Eu lhe faço-te uma pergunta e tu dizes-me assim, eu não quero falar, deixa-me estar. E depois eu digo, mas o que é que foi? E ainda foi assim, Jéssica. Ah, ainda tenho vontade aqui de estar. Foi assim. Não foi nada assim. Eu vim a andar, eu lembro-me perfeitamente. Eu lembro-me perfeitamente. Eu vim a andar e tu disseste, o que é que tu tens? Eu respondi-te, pouca vontade de estar aqui. Isso foi depois, quando estavas a ir para fora. Eu disse aquilo e arrependi-me logo. Eu estava-me baixando. Nem te baixaste? Baixei-me porque eu tirei qualquer coisa da mala. Estavas pé a calçar os chinelos ou algo assim assim? Sim, 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 mas depois eu tirei qualquer coisa da mala e vim para cá. Isso foi. Ainda me lembro, eu tenho a cena à frente. Eu estava sentada assim, tinha o bala aqui. Eu também, eu também. Estamos numa mesa separada de todos. Eu também. Eu também lembro-me perfeitamente da mesa de estarem todos sentados. Eu já penso que isso não foi assim. Mas mesmo seja como for, quantas vezes.